No dia 8 de setembro de 2018, uma colisão entre um carro e uma moto tirou a vida do casal de noivos Gregory Us Lima de Oliveira, de 24 anos, e Daniela Aparecida Rodrigues Moraes, de 22 anos. A moto que o casal estava foi atingida por um carro do modelo Peugeot, sendo o condutor Renan Eduardo Imer, de 27 anos. Segundo testemunhas, Renan estaria participando de um racha quando o casal foi atingido. Renan fugiu do local sem prestar socorro e estava com a CNH vencida. A morte do casal gerou muita comoção popular e revolta devido à atitude de Renan. Um mês após a morte do casal, as famílias realizaram um protesto. Confira uma parte da matéria exibida em outubro de 2018. Pedir para que a justiça olhe por nós aqui também, que seja feita a justiça, que a minha sobrinha e o Greg, que não se torne apenas a estatística, que seja tratado como pessoas maravilhosas que eram. E o que a gente busca é com certeza a justiça que seja feita. E o que a gente pode ver é que enquanto vocês estavam fazendo protestos, muitos motoristas ali se sensibilizaram e deram apoio para vocês, além do pessoal que estava ali presente. É, inclusive a gente quer agradecer a todos os motoristas que puderam ter um pouco de paciência conosco ali, pararam e de alguma forma prestaram a sua homenagem também a Dani e o Greg. Quando ele bebeu e dirigiu, quando ele vinha em alta velocidade, ele disputava racha, como diz a polícia, como as pessoas que estavam lá e que nos conhecem e que vieram a nos conhecer depois disso puderam nos dizer. E que nada foi feito, né? Ele fugiu do local, inclusive deixando a sua própria namorada, né? Isso mostra o homem que ele é, que não é, aliás, né? O que a gente pede realmente é que a justiça tome conta dele antes que algo possa vir a acontecer. E fala pra gente, como que está a situação do caso, né? Ele está sendo investigado por Cambé, né? Como que está o andamento? Alguém já foi ouvido? Como está? É, a investigação está sendo conduzida pelo delegado de Cambé. Nós tivemos informação de que é um delegado muito sério, uma pessoa que ele batalha aí pra cumprir com o trabalho dele. A gente espera muito que ele esteja empenhado também no caso da nossa sobrinha. A gente tem acompanhado, o advogado, ele tem feito o trabalho dele. Só que tem sido bastante angustiante, né? E a gente espera que seja resolvido o quanto antes possível. Três anos após o acidente, a justiça de Cambé determinou que o condutor do carro, Renan Eduardo Imer, vá a júri popular. Renan é réu no processo e responde por homicídio por dolo eventual, embriagueza ao volante, omissão de socorro e por participar de disputa automobilística em via pública. O julgamento ainda não tem data marcada e será feito na cidade de Cambé. O julgamento ainda não tem data marcada e será feito na cidade de Cambé. O julgamento ainda não tem data marcada e será feito na cidade de Cambé. Beijo. Beijo. A CIDADE NO BRASIL